Senhor Tremendos, boa tarde. Termina hoje o mês da Proteção Civil de Ferreira do Zezer. Que balanço faz sobre este mês cheio de atividades? Embora termine hoje o mês de março, nós ainda vamos ter mais uma atividade no próximo dia 5, que envolve os alunos de todas as escolas, que é uma peça de teatro que vai dar sensibilização. Termina efetivamente o grosso da coluna da maior parte das atividades. Foi mais um período de intensa atividade multifacetada, onde eu destaco acima de tudo um conjunto variado e numeroso de ações de sensibilização e de formação da população em matéria de prevenção de incêndios e de execução das limpezas, passo o termo, das áreas florestais e das áreas próximas das habitações, no sentido de melhorarem a sua auto-proteção. Atingimos com essa informação várias mulheres pessoas no Conselho, através de ações e algumas freguesias que quiseram aderir a esta iniciativa, através de ações que fizemos à saída de todas as missas dominicais nas igrejas do Conselho, com a distribuição e alguns mercados também do Conselho, e que, em conjunto, a Sabência Principal de Proteção Civil, os bombeiros, a Guarda Nacional Republicana, nas suas diversas vertentes, passámos a informação, tentámos esclarecer e tirar as dúvidas que houvessem, para que, em tempo, todas as pessoas se possam ver o que eu tenho. Quais são as principais dúvidas dos ferreirenses? Existe ainda, em algumas pessoas, alguma confusão devido à informação que foi saindo, ao longo destes últimos anos, das limpezas próximas das casas. Ainda existem aqui algumas dúvidas, relativamente ao comportamento das áreas agrícolas, se têm de cortar as aves frutas, se não têm, portanto, ainda temos passado essa informação. E tentamos, acima de tudo, insistir para que as pessoas percebam que é do seu interesse essa proteção. E, nos casos que não vão pôr diversas dúvidas, relativamente ao comportamento das espécies protegidas, relativamente às questões em que os terrenos são terceiros, como é que se devem fazer, temos passado essa informação. Também, quase diariamente, na Câmara Municipal, têm chegado a questões de problemas, informações, e que tentamos esclarecer ao máximo. Quer por isso, quer também, relativamente aos comportamentos, para o uso do fogo, que também sofreram alguma alteração recentemente, e temos aí também tentado esclarecer, para que as pessoas possam, efetivamente, queimar os seus sorrentes, fazer as suas práticas agrícolas, mas, em segurança, as condições meteorológicas têm sido adversas, as pessoas têm menos prática de fazer essas quebras, e temos assistido muito para que consigamos manter aquilo que tem sido a prática dos últimos anos, que é muito reduzido o número de incêndios provocados pelo uso do fogo. Existimos muito nisso, é um trabalho conjunto, e se temos tido um número muito pequeno de incêndios provocados pelo uso do fogo, deve-se, essencialmente, à população que está atenta, que percebeu qual é o risco, e que nos vai perguntando as melhores alturas para o fazer, e faz a prática adequada desse uso do fogo. Se continuarmos assim, todos a trabalharem conjunto, conseguiremos manter uma segurança das nossas áreas, dos nossos mais adultos. Principalmente, e ouvimos aqui neste esclarecimento, se há alguma dúvida, há que perguntar ao Serviço de Proteção Civil, aos bombeiros ou à GNR, a dúvida é existente, não é? Exatamente. Todos nós temos dúvidas sempre na fase da nossa vida, e nesta área, das limpezas, do uso do fogo, porque é uma área que tem sofrido inúmeras alterações, com frequência, o governo põe cá fora a legislação a alterar, a legislação que tinha saído há alguns meses antes, e há aqui uma atualização constante de procedimentos, e porque também varia muito, de acordo com as condições meteorológicas, o que temos dito sempre é, perguntei, ninguém nos vai ensinar, que eu saiba, todos nós temos as nossas dúvidas, que o sítio melhor para esclarecer é realmente nessas três entidades. Os bombeiros na GNR, na Câmara, porque existem serviços que têm essa informação e que têm a informação correta para os procedimentos. Não vamos só pela conversa da esquina, pela conversa do amigo, porque a situação do amigo que nos relatou na circunstância pode ser diferente da nossa. Se é floresta, se é próximo de uma casa, se é de uma zona urbana, se não é. Portanto, há várias variáveis que convêm de outro lado, agora a melhor forma é me perguntarmos se temos dúvidas. Estamos cá todos nós disponíveis por isso. Houve também alguns testes de evacuação de edifícios públicos e edifícios escolares. Correram bem? Sim, esses testes de evacuação decorrem daquilo que é uma obrigação da Lei Geral, de todos os edifícios terem as chamadas medidas de autoproteção, e aproveito para alertar que são todos os edifícios, tirando-os da habitação, as nossas habitações próprias. Agora, qualquer associação, qualquer café, qualquer estabelecimento, qualquer oficina, qualquer armazém, tem obrigação legal, desde o início de 2010, de ter essas medidas de autoproteção para salvaguardar todos os ocupantes desse espaço. Nós aproveitámos para desenvolver no mesmo passo, algumas nas escolas da desconfinidade do município, e também em alguns edifícios municipais, é bom, porque vamos sempre detectando algumas fragilidades, e vamos ver o que é necessário corrigir para melhorar, e é isso, e é esse o desafio que todos temos de ter que fazer. Mais que cumprir a Lei, é trabalhar naquilo que a Lei criou para a nossa segurança. Só assim é que conseguimos lá chegar. E é daí que insistimos muito também nas camadas escolares, porque essas são aquelas que estão ainda na fase de aprendizagem, e mais facilmente podem lá chegar. Também decorreu o exercício municipal de proteção civil, em que se testou a queda de uma aeronave, no dia em que também caiu uma aeronave em Bragança. Como é que correu esse teste com os bombeiros, com a GNR, com todos os elementos da proteção civil? O município dispõe de um instrumento de resposta a emergências, que é o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil. Nesse instrumento, estão previstos os riscos identificados para o nosso Conselho. Esses riscos estão quantificados, de acordo com critérios objetivos, não por achismo, mas com critérios objetivos, e daí que, por exemplo, um dos riscos que está identificado é o risco de acidente aéreo, e que ainda não tínhamos testado, e que tínhamos que testar. Além de nós termos aqui o Herói, além de nós termos uma área que é utilizada com frequência por aeronaves militares. É preciso não esquecer que nos passam constantemente por cima muitas aeronaves comerciais, porque é uma das rotas principais de Portugal, que passam aqui exatamente por cima de nós. Tínhamos que testar, e daí lançámos um desafio local, com as forças de cá, testarmos essa resposta, para ver o que é que tínhamos e o que é que conseguiríamos fazer. De forma discreta, acima de tudo mais para testar o terreno, correu bem, foi possível testar em condições bastante adversas do terreno, poderia ser uma resposta a um acidente acedido, e realmente, infelizmente, para as vítimas, durante essa tarde ocorreu um acidente real no outro ponto do país, mas daquelas coisas que estamos sempre sujeitos a que acontecem. Por isso, nada melhor que iremos treinar também nessa fronteira, para que, se tivermos a infelicidade de acontecer, possamos tentar estar mais preparados a essa resposta. E os nossos bombeiros vão estando preparados, em termos de equipamento, em termos de pessoal? Eu penso que sim. Tanto quanto me é dado saber e observar, todos os interessados nessa área vão lutando para que eles tenham essa resposta. Claro que quem está na responsabilidade dos bombeiros, quer da parte técnica do comando, quer da parte administrativa da direção, provavelmente será mais habilitado a fazer essa observação do que eles estão aqui, de muitos preparados. Sei sim que, com certeza, todos eles trabalham ficadamente para se irem preparando, dentro das disponibilidades individuais e dentro das disponibilidades técnicas, dar essa resposta. Agora, nunca ninguém está preparado para tudo, nem nenhum conselho ou uma preparação de bombeiros está preparada por si só para fazer resposta a qualquer acidente que ocorra. Nem nenhum país está preparado por si só para dar a resposta a uma grande emergência, em termos de inúmeros casos, infelizmente, conforme o evento comum, onde aí o princípio da subsidiariedade da proteção civil vai ao de cima e, se não temos resposta a nível local, vamos procurar a nível distrital, nacional ou mesmo internacional. Um dos pontos altos foi também a conferência de proteção civil. O que é que destaca e o que é que... Como é que correu mais este evento? Foi mais um, foi a décima primeira conferência de proteção civil, onde temos vindo, nestes 11 anos, a discutir inúmeros temas, muitos deles com os principais técnicos do país nessas matérias. Este ano ficamos mais a alguns outros aspectos. Aí, lamento que, a nível local, não se dê, se calhar, a atenção que deveria dar a esse evento, porque é muito reduzida a participação dos agentes locais nessa matéria. Quer em termos da população em geral, quer em termos de autarcas. A nível das juntas de freqesia, a nível de membros da Assembleia Municipal, a nível de autarcas das Assembleias de Freqesia, há uma participação muito reduzida. E, numa altura em que se faz uma grande transferência de competências, e soube falar muito na transferência de competências para as autarquias, as autarquias têm que estar preparadas para receber essas competências. E uma das competências, e que não dá espaço para amadurismos nem para invenções, é a resposta à emergência. Ora, seria bom, digo eu, que essas pessoas tivessem mais atenção e pudessem usufruir destas oportunidades quando vêm técnicos reputados da área, porque sensacionalmente técnicos de fora que nos vai falar, de questões muito diversas na explicação de como é que funcionam determinadas organizações. Por exemplo, tivemos só cá o comandante do Regimento de Apoio Militar de Emergência, que é uma unidade militar recentemente criada para as pessoas de emergências, e que de viva voz, o Sr. Coronel, vem-nos dizer como é que funciona essa unidade. Por exemplo, entre outros tipos de afirmações. E lamento realmente isso, tem sentido que há uma fraca adesão dos autarquias. E não tem a ver só com o dia em que acontece. Nós temos, ao longo dos anos, feito conferências ao sábado e em dias de semana, para ver se alguma era mais relevante. Não tem sido. Mas vamos continuando a lutar contra a maréia um pouco e a passar a informação a quem a queira beber. Com certeza que não vamos levá-la à casa, nem vamos buscar ninguém a casa para assistir a essas conferências, mas temos o reconhecimento do resultado, porque mais do que ativa local, vêm pessoas a assistir essa conferência de fora do nosso Conselho, de vários pontos do país, porque têm interesse na matéria. Se assim não fosse, com certeza que não levávamos a pensar que não valia a pena aquilo que estávamos a fazer. Mas vamos continuar nessa cena, de acordo com as indicações já dadas do Sr. Presidente da Câmara, iremos continuar a realizar também as conferências de proteção civil, focando diversas matérias, porque também aqui temos que estar preparados antecipadamente. E a resposta à emergência, de mais uma vez, não se compadesse a invenções de madurismos, nem dá chismos. Tem que ser um conhecimento. A fechar esta conferência, esteve o Secretário de Estado da Administração Interna. Qual foi a opinião deste membro do Governo sobre esta conferência? O Sr. Secretário de Estado, como é evidente, tem a sua posição política e não fosse um dos Secretários de Estado da área, é com certeza que valoriza todas as ações que possam ser feitas nesta matéria. E é também esse o seu papel. Isto esteve, por exemplo, na sessão de encerramento. Acima de tudo, veio trazer mais uma vez a opinião do Governo em funções relativamente a estas opções, que é essa também a sua função. Mas penso que, com a sua presença nesta sessão de encerramento, também reconhece e valoriza este tipo de intervenções. Se há 11 anos andamos a bater nesta tecla, se calhar isso tem eco e ter reproduções a nível nacional. Mas, se calhar, pensamos. Nestas sessões de esclarecimento com a população, se calhar tiram-se ideias para as próximas edições? Já há alguns... Para? Para as próximas edições do Mestre de Proteção Civil. Já há ideias para o ano? Ainda não há muitas ideias, ainda não. Ainda estamos numa fase de cabezupada com esta. Normalmente, vou lançando sempre, no fim desta sessão acontecer, lançam-se sempre retos a diversos níveis. Desde logo aos presidentes de junta, aos responsáveis dos agentes de proteção civil, os bombeiros, a engenharia, etc., para saber se há ideias, se há temas que acham que promete virmos a discutir. E isso é sempre um trabalho que se vai juntando até quase ao final do ano. Normalmente, neste dezembro, se começam a concretizar algumas das ideias e que se vão apanhando ao longo desse período. E, normalmente, é no mês de dezembro que nasce a definição do conjunto de matérias que vão ser trabalhadas no mês de março. Sr. Comandante, muito obrigado. Parabéns. Obrigado.